Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A atriz Gloria Pires surpreendeu os seguidores nesse sábado ao compartilhar uma foto belíssima nas redes sociais. Aos 59 anos, a artista roubou a cena ao posar usando um biquíni verde enquanto curtia uma piscina. Para renovar o bronzeado, ela apostou em uma saída de praia da mesma cor e um chapéu para completar o look de banho. Esbanjando sensualidade e elegância, a famosa ainda contou que ganhou o modelito de presente da apresentadora Tata Werneck. Dona de um corpão definido, Gloria Pires deixou em evidência sua barriguinha sarada e seus pernões, mostrando que está em boa forma. Nos comentários, os fãs foram à loucura e encheram de elogios. Belíssima, disse um fã. Que corpão é, hein? Disse uma outra fã. Ela sabe ser linda, disse mais um. Corpão de dar inveja, disse outra. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria para ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!